Dá beleira! A Mbaz Lidka mbalami ngengjeza ngwa kama ambasubungu Shalambi wake Biyangit cha adebel tupo wakakulu Ndiviyangifurit makufike minenza wini kata kuse kufike bani E nganyidila anga janganganga ngashadu miyekazi Nmishada kutulele Amfike langamishaya fili Wazi wabufuwaa ni mapoiit E ngosin kandza ngshetinge ngili umyestera Kwa vatenga. Kwa vatengwa mufike kaysa Kwa vatengwa ni mapoiit Mbazeng désadeche Wazi wabufuwaa ni mapoiit Mbazengwa nsanganganga ngani Kwa vatengwa nkikailwa ngenge Lago gula humadami So mbizengwa nsanganga Kwa vatengwa nsanganga Mbazengwa nsanganga Kwa vatengwa time Kwa vatengwa mufike Nsanganga A gente vai fazer isso mesmo com nossa mãe para estima de nós quando a gente começou. A gente vai fazer isso aí, está bem a gente, que a gente tem que fazer isso e outras pessoas. A gente vai fazer isso, então você não vai fazer isso aqui, então vai sair daqui do nosso, a class so I'm see it as in a party a second is no motion she inje so the living super my you say say a pair yeah listen as oi tana unga o move to do shangan anam so so babetiro gutman fria going for no 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 e o março e o gongue se espira jenge bada